Vamos falar agora, temos o prazer de receber a analista de relacionamento da EDP São José dos Campos, Andréia Sulto. Andréia, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda aqui ao Abre Aspas. E a Sulto não falta para conversar com a EDP, mas a EDP tem agora firmemente em São José dos Campos, com todas essas mudanças. E aí eu queria começar a falar com uma coisa que você levantou como muito importante. Verão, todo mundo na rua, criançada, brincando pra caramba, a gente tem um problema sério. Vamos começar por aí, das pipas, não é? Como é que é isso daí? Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Realmente é um problema que a gente enfrenta todo ano, é o problema de pipas, porque essa época de férias, as crianças muitas vezes não têm um ambiente pra brincar, e apesar de ser uma brincadeira saudável, eles brincando na rua, realmente isso aí vira um risco muito grande pra eles e pra quem tá também ao redor, né? Não temos nada dúvida. É um problema sério que parece irrelevante, mas é muito pesado. E tem a Operação Verão também, né? Sim, a Operação Verão nós fazemos, a partir do mês de março, a gente já começa a fazer esse planejamento pela empresa, com os investimentos, pra realmente nessa época de chuva, que é o período agora de final de ano, nessa época agora de início de ano, ter equipes suficientes pra poder restabelecer a energia com brevidade. Claro que em muitos casos tem as situações de árvores que caem em cima da nossa rede, que também a gente precisa do apoio da defesa civil, né? Pra nos ajudar também nesse processo. Mas a gente tem uma equipe muito estruturada pra poder estar trabalhando nessa época, né? A gente sempre fala que quando começa a chover, a gente entra pra dentro de casa e o pessoal vai pra fora. Pra poder ajudar nesse restabelecimento o quanto antes, pra não ficar aí muito tempo sem energia, né? Não tem dúvida. Eu queria voltar um pouquinho no caso das pipas. A pipa enrosca na fiação, não é isso? Sim, sim. Qual é o problema concreto da pipa, né? A gente percebe que quando essas pipas estão sendo utilizadas pelas crianças com cerol, né? Que o composto dela é o pó de vidro, se torna ainda mais perigoso, né? Porque essa linha, encostando na nossa rede, ela pode acabar arrebentando, onde ali pode sofrer uma descarga elétrica. Tanto a criança como alguém que esteja ao redor, né? E também tem os casos que as crianças ainda tentam subir, né? Pra tirar aquela pipa enroscada. E também é um problema que a gente tem de alguns acidentes. Em 2019, a EDP registrou mais de 1.900 ocorrências de pipa na nossa rede elétrica, né? Isso deixando mais de 126 mil clientes aí em algum momento sem energia. É muito sério isso daí? É muito sério, é muito sério, porque, como eu falei antes, né? Tem muitas crianças que não têm um ambiente pra brincar, né? Então, a rua é uma opção e aí é que mora o perigo, né? Não tem dúvida. Além também, né? Da pipa com cerol, é acabar também, é ocasionando alguns outros acidentes de pedestres, de moto também, né? Que muitos acidentes aí ocorrem. Então, assim, é muito perigoso. Se for brincar de pipa, seja num ambiente que não tenha rede por perto, pra daí a brincadeira fluir com segurança. Não tem dúvida. É perigosíssimo isso daí mesmo. E, bom, vamos falar uma coisa que acho que é todo mundo muito interessante. Começou o verão e a gente precisa aí de umas dicas de, principalmente, uso eficiente de energia. Certo. Não é? Como é que a IDP vê isso daí? O que ela propõe aí? É, a gente estava aí falando nesse temporal, né? Que está por vir aí de hoje pra amanhã. E se o pessoal for sair de casa, está viajando, é importante já começar por aí a tirar também os equipamentos da tomada, né? Porque a gente sabe que nessa época ocasiona alguns raios e pode também ocasionar a queima de equipamentos, né? Então, o ideal é tirar da tomada os equipamentos antes de viajar, até mesmo quando a gente sai pra trabalhar, né? A gente precisa ter esse hábito. Que também você está economizando uma energia que você não está utilizando, né? Dicas, também o banho. O banho é um grande vilão, né? De energia elétrica. É, porque você está ali tomando banho, o ideal é colocar no modo verão, né? Que é mais econômico. Ar-condicionado, né? Nesse verão, o ar-condicionado é direto, né? É praticamente o dia inteiro devido ao calor. Então, é importante se for utilizar, é verificar os horários. O horário de pico é muito importante porque é um horário onde puxa mais energia, né? Das 17h30 às 20h30 na IDP São Paulo, né? Cada concessionária tem o seu horário de pico. Então, também fechar janelas e portas quando estiver utilizando ar-condicionado, porque o ar que vem de fora, isso puxa mais energia, né? Faz um esforço maior no equipamento. Então, essas dicas são importantes. Lavar roupa, passar roupa em grandes quantidades, né? Que é importante que a máquina suporta aí 10 quilos de roupa, né? Então, não adianta você pegar 5 peças de roupa e lavar todos os dias, né? Então, começar por esses hábitos é uma educação que a gente faz diariamente, né? Olha, a gente tem já uma participação aqui da Nicole, lá da Vila Adiana. Ela pergunta aqui, falou que está gostando muito, que é muito importante saber que a IDP está fazendo tudo isso e está presente. O que acontece se um raio cair e queimar aparelhos na minha casa? Existe algum tipo de ressarcimento por parte da IDP? Obrigado, Nicole. Nicole, boa pergunta sua. É, realmente, quando acontece esse tipo de ocorrência de queima de equipamento, ou por raio, ou por alguma outra situação, é importante que o consumidor entre em contato com os nossos canais de atendimento, né? Tem o nosso 0800 721 0123, ou presencialmente também nas agências de atendimento que nós temos, e informar o dia, o horário que aconteceu essa ocorrência, para daí a gente fazer um levantamento do que houve na nossa rede. Se for constatado que realmente houve algum problema na nossa rede, ela será ressarcida. Perfeito, perfeito. Então, que fique bem claro, a partir da constatação do problema na rede. Isso, do problema na rede. Perfeito. Então, fica aí. Muito obrigado, Nicole, pela sua participação. Ainda falando de economia, tem uma coisa que está ocorrendo bastante aqui em toda a mídia, é com relação às bandeiras, né? É assim que fala. No caso, é a tarifa branca. A tarifa branca. A matéria chama como bandeira tarifária. É, porque chama como bandeira tarifária, né? Porque temos a tarifa convencional, que é a que todos nós pagamos, e agora foi liberado que qualquer consumidor pode também entrar com uma tarifa branca. O que é essa tarifa branca? É uma tarifa que o consumidor pode pagar mais barato, se ele tem uma educação na utilização dos seus equipamentos. Que legal. Então, assim, se um consumidor tem uma utilização de equipamentos durante o dia, e no período de pico ele não tem essa utilização, banho, ar-condicionado, outros equipamentos que eles costumam ligar nesse horário de pico das 17h30, às 20h30, Então, para ele é interessante ele entrar com o pedido da tarifa branca. Agora... A tarifa é o consumidor, tem que pedir. Isso, tem que pedir. Mas antes a gente orienta a ele fazer essa verificação. A gente tem um simulador no site www.edponline.com.br, onde lá ele vai colocar o número da instalação dele na página, e tem um simulador. Nesse simulador, ele pode colocar todos os equipamentos que ele tem na residência e os horários que ele utiliza esses equipamentos. E aí, esse simulador vai informar se é realmente bom ele utilizar a tarifa branca ou permanecer na tarifa convencional. Faz uma pergunta. Para fazer essa questão da tarifa branca, é necessário ter uma troca do relógio? Sim, sim. Quando o consumidor realmente faz toda essa análise e vê que realmente é vantajoso para ele ficar na tarifa branca, nós vamos no local, trocamos o equipamento, que é um outro tipo de medidor que vai registrar, e caso ele verifique naquele mês que não agregou para ele, que o valor da conta dele não teve esse reflexo, ele pode voltar a solicitar a tarifa convencional. Vamos lá e trocamos o equipamento novamente. Tem custo para fazer isso? Não tem custo nenhum. Poxa, que interessante. Resumindo, tudo acaba na educação. Na educação. É interessante isso. Porque se de repente ele não tem essa educação e utiliza equipamentos no horário de pico, ele pode pagar até duas vezes mais o valor da conta dele. Então, por isso que é muito importante rever aí os seus hábitos para dar família, às vezes família grande, tem que verificar tudo isso para acabar aí não optando por uma tarifa que depois vai realmente pesar no bolso. Não tem dúvida. E você falou, a gente fala isso aí de educação, e são as pequenas coisas, né? Eu quero fazer uma outra pergunta para você. Há algum tempo atrás, cogitou-se, eu não sei exatamente o nome disso aí, é a espera do nosso equipamento. Aquela luzinha. Stand by. Stand by, exatamente. Esse stand by acaba, dependendo do volume que você tem em casa, sendo significativo. Sim, sim, bastante. Bastante. É verdade isso mesmo? É verdade. Se você aí fazer um cálculo mensalmente, você provavelmente não vai sentir essa diferença. Mas se você faz aí um acompanhamento das suas contas anual, você vai ver que aquela luzinha que fica ali, se tivesse desligado, você teria economizado aí alguns reais. Então, é carregador de celular, ficar lá na tomada, sem estar sendo utilizado. Também uma fonte que está puxando uma energia, é pouca, é. Mas que é uma energia que você está pagando por ela e você não está utilizando. Exatamente. Porque houve há um tempo atrás, teve um deputado, inclusive, que fez um certo projeto com relação especificamente à energia que fica aí em stand by. E aí que, como ele falou, como você falou aí, absolutamente significativo ao final de um período em que você vai. E a EDP tem feito alguns investimentos significativos aqui no Vale do Paraíba. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Sim, nós estamos fazendo investimento em toda a nossa rede da área de concessão da EDP. É um investimento aí que está na casa de alguns bilhões. Então, é um investimento muito forte que a EDP está fazendo. É trocando redes antigas por redes novas. Os religadores que a gente está colocando, os religadores é justamente para quando cair a energia, esse religador, ele automaticamente retorna essa energia, dependendo do que ocasionou essa queda. Então, isso aí só está ajudando mesmo a tantos consumidores ficarem aí tranquilos em saber que a energia acaba. Porque realmente ela acaba, a rede aérea fica exposta, pode acontecer qualquer eventualidade. Mas que nós estamos trabalhando fortemente na nossa rede para dar um melhor conforto para os nossos consumidores. Não tem dúvida, uma outra pergunta que a gente recebe aqui também, curiosidade talvez. A EDP veio em toda aqui para Cassiano Ricardo? O que é da EDP? O que é aqui? Todo mundo curioso com aquela obra toda lá. Exatamente. Esse prédio aí realmente vai ser a nova sede da EDP São Paulo. Onde os colaboradores de Mogi das Cruzes, que tinha uma sede lá, vão vir todos aqui para São José. Também tem alguns colaboradores que estão vindo do Espírito Santo, que também a EDP Espírito Santo tem lá. Então, a sede nossa vai ser aqui na Cassiano Ricardo. E onde vai ter aproximadamente 600 colaboradores nessa nova sede. Puxa vida, que bacana, muito bacana para São José. E qual é o cronograma? Então, o cronograma é agora no início de fevereiro, já vinha uma parte do pessoal. Porque vai ser, não vai vir todo mundo de uma vez, porque primeiro vai organizar tudo. Mas a princípio, agora no início de fevereiro, já vinha aí um pessoal para começar a trabalhar no prédio. Puxa vida, que bacana, gente. Sejam muito bem-vindos todos. Você que veio do Espírito Santo, você que veio de Mogi das Cruzes, seja muito bem-vindo. Mariana, infelizmente, o nosso tempo aqui é meio curto, mas eu vou pedir para você reforçar os números aí da EDP. Para quem quiser entrar em contato, mesmo. Essa simulação, eu acho que vale a pena você fazer aí no site da EDP. Sim. O nosso telefone é o 0800 721 0123. Tem também os nossos canais de atendimento, www.edpbr.com.br. E tem também as nossas agências de atendimento, que você também pode buscar o endereço de cada uma delas, dependendo do seu município, também no mesmo site. Puxa, que legal. Conversei com Andréia Souto, analista de relacionamento da EDP São José dos Campos. E Andréia, agora que nós somos vizinhos aqui, eu espero que você venha mais vezes conversar conosco aqui. Estamos de portas abertas à EDP. Será um prazer. Muito obrigado. Obrigada.